E aí galerinha aqui, quem fala é o Rafael trazendo o terceiro vídeo do canal, espero que vocês gostem, eu tô junto aqui com o Riquelme Cala sua boca Leonardo, e junto com o Leonardo Ô viado, cala sua boca Ô viado, cala sua boca O mais viado do mundo, eu tô indo com o meu lugar já quieto Ô merda, não subi não, galera, galera Eles não tão gravando, eu que tô gravando, mas eles tão jogando online comigo, no meu mundo, que eu criei E vê se o escolhido foi o cara... Não fala Zumbi Strike Online Zumbi Strike Online O nome do jogo É, puta merda, eu fui transformado agora por um zumbi preto aqui né, esse viado que é um cuzão Nome pega O nome do canal, gente, é Bebo Pra vocês quererem assistir E... Se quiserem assistem Já entrou, tô assistindo Ô viado, gente, tem um Kengo aqui me matando Eu peguei, eu peguei, eu não peguei ainda não Deixa isso pra lá Eu peguei, eu peguei Eu peguei, eu peguei Eu peguei Eu peguei, eu peguei Galera, galera Socorro, socorro É Bebo É o único mundo que tem É Bebo Calma aí, deixa eu ver se tem um Kengo por aqui Calma aí, eu sei onde que é isso Não, pô, não pega Eu não lembro quando eu... Devei você ficar vivo Ai, que só eu sabia onde que você tava É mesmo Não, mas... Você me deve uma Aqui, quando eu chegar É, o Leonardo acabou de entrar, eu vou pegar ele Tô... Sem dó Sem dó Entrou assim Você tá aqui, ó Calma aí Entrou sendo zumbi É, porque eu te transformei Aqui, bosta Galera, fui pego Só falta o Riquemme Calma aí, cadê você? Calma aí, cadê você? Você tá por aqui, ó Não? Tem um corno por aqui Pega Ai meu Deus, que bicho é esse? É o Rafa Não é não O não é pra pegar o Riquemme, tá? Ô gente, eu fui, né? Eu vim, eu tava tentando subir lá em cima do negócio lá e eu não consegui Aí eu fui pego, né? Fazer o quê? Só o Rafael pode saber onde que eu tô Eu sei onde que o Riquemme está Riquemme e Leonardo estão jogando aqui, né? Junto com o Rafael Não tá vendo, não achei o Riquemme Junto com o criador Rafael do canal, né? Zica, né? Agora sim eu já sei Calma, você tá aqui pra baixo? Olha o papel Zica Eu tô caçando Eu tô caçando o Riquemme, eu não achei ele ainda Meu Deus, cadê o Riquemme? Eu tô caçando o Riquemme Eu vou acessar onde ele tá Sim, eu tô vendo ele Olha pra cima, Riquemme Eu sei Eu tô caçando o Riquemme Você vai lá pro baixo Eu tô caçando o Riquemme Eu tô caçando o Riquemme E aí Fora, eu tô descendo Desci Rafael foi escolhido, eu achei o Riquiá Ha, 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 ha É o Lucas Ah, meu Deus, eu peguei Eu peguei Ah, meu Deus, olha aqui Ele tá tirando de tudo que é lado Rafael, tu quer me pegar? Eu pego, vem cá, vem cá Aqui embaixo, tu não pego o Lucas Não é se que eu pego o Lucas Sai daqui Eu vou buscar a volta Galera, vem cá, gente Deixa eu te pegar, calma aí Gente, esse vídeo tá louco Deixa eu pegar ele, que ele quis Nós vamos pegar o Lucas aqui Não sai correndo, galera Porque não dá arame Meu Deus, pega ele Pega ele Ele tá aqui atrás Mano, eu vou te matar, Leonardo Eu vou te perder O Leonardo foi o último O resto tudo foi pego Ah, tá acabando o tempo Ah, tá acabando o tempo Ah, peguei Eu peguei o Leonardo Não, eu fui, tá mostrando aqui Eu fui infectado por mim Por mim Tem um Kengo aqui Tem um Kengo bem aqui, ó Tem um Kengo bem aqui, ó Ah, eu peguei o Kengo Acabou Mano, você escreve no rato no canal da Val, meu É, escreve Esse viadinho aqui, ó Se inscreve no meu canal Não se inscreva no canal do Rafael Dá like no canal do Rafael, hein Que o vídeo dele vai ser só Vídeo top Cê é louco, galera Só vídeo no tablet Que eu tenho o tablet Ah, mexiga Quase Sobe aqui Tô fuzilando o zumbi aqui Eu também tô fuzilando Morre de baixo Quem é que tá me fuzilando? Você É você? Ah, foi sem querer Eu não sabia Foi sem querer Tchau, Tchau Ei, sai aqui Riquelme, tem um Kengo atrás de mim Eu vou pra aquele seu lugar lá, tá? Tá Não, é pra mim Pegar Nem eu Não, eu vou pegar só você Se eu quer ainda Pode pegar eu O Rafael foi um piquitado Riquelme Léo 2, 2, pegou o Rafael Gente, você já tinha Faz tempo de pegado Eu tô Tô tirando em um corno Aqui que eu sei Sou eu Que você é um corno Eu tô tirando pro lugar Eu tô tirando pro lugar Eu peguei o Léo Não Peguei esse Ainda não comprei Não vai tirar Tudo quanto é Tanto aqui Tô nem Aí, eu disse Que eu te peguei Galera Galera, eu vou sair aqui Não, não, não Não, não Sai não Por quê? É, galera Se inscreve no meu canal E inscreve lá Leonardo Lucas Games Vai aparecer no meu canal O canal mais zoado Do mundo Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo E deixa o like Tchau Deixa o like E se inscreva assim no canal Tchau 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 Tchau